Música 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 É isso aí pessoal, agora com vocês ali, a banda foi o que tem que ver aí Um palco, uma cerveja e um cigarro, e eu não tô nada bem, e minha respeito andou por dentro do carro Não sei por que eu me vou com saudade, chorando, querendo, morando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me entreguei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu venho a correr por você, mais uma vez o meu coração, meu penteiro, e a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa descontro, eu me quero ajuda Pois fui tão inocente por acreditar, e a vida não vai, e agora vai Troca de amor é esse que eu sentia, com quem eu lavo a mão da sua vida, e hoje eu sou o meu peito E hoje eu sou o meu peito, e hoje eu sou o passado pra você Liga meu violão, um palco, uma cerveja, um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem, e minha respeito andou por dentro do carro Não sei por que eu me vou com saudade, chorando, carinho, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me entreguei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu venho a correr por você, mais uma vez o meu coração, meu penteiro, e a culpa é sua Eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa descontro, eu me quero ajuda Muito inocente por acreditar, e ainda gravava, e agora vai Troca de amor é esse que eu sentia, ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o meu peito E hoje eu sou o meu peito, hoje eu sou o passado pra você Liga meu violão, um palco, uma cerveja, um whisky e um cigarro Beleza galera, vamos chegar que tá só começando É o casamento da Giovana Do meu lado E pra falar de amor assim Espeitado, doutor, cadê o meu amor? Pra me dar primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Os dois desejos de cor, sabia Eu tento trabalhar, tá difícil, concentrado, e de tarde é pior A chuva do sol E ela me esperava, com um sorriso e um safado na casa Hoje eu tiro a bastante, a saudade e a bebeia sozinho Vai! Acesse as paredes que eu passem, acesse as paredes que eu passem Todas as noites de amor, eu venho com você Acesse as paredes que eu passem, acesse esse espelho mostrasse Você aqui, meu que o seu me doer Acesse as paredes que eu passem, acesse as paredes que eu passem Todas as noites de amor, eu venho com você Acesse as paredes que eu passem, acesse esse espelho mostrasse Você aqui, meu conseguido, pra nada Espejado eu tô cor, cadê meu amor? Pra mim tá o primeiro beijo que tiver A hora do café, cadê minha mulher? Dos meus desejos de pó? Sabia! Eu tanto trabalha, tanto me desconcentrado A cidade é pior, acho que todo o sol E ela me esperava, com um sorriso e um safado na casa Hoje eu tiro a bastante, a saudade e a bebeia sozinho nessa casa Acesse as paredes que eu passem, a cidade que eu passem Todas as noites de amor, eu venho com você Acesse as paredes que eu passem, a cidade que eu passem Acesse as paredes que eu passem, a cidade que eu passem Acesse as paredes que eu passem, a cidade que eu passem Acesse as paredes que eu passem, a cidade que eu passem Todas as noites de amor, eu venho com você Acesse as paredes que eu passem, a cidade que eu passem Ah, se esses meios mostrassem a você aqui Eu consegui doer E só pra quem vai tomar todas aí Simbora, vai, Elgi! Ouvi falar que você tá de namorado Mas eu só passo o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se amarecendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho fala mais alto que a paixão E você nega até a nós que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que amor está por mim e não quer assim Sei que estou namorado Mas a carne é fraca que deixará de violar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quer louvar por mim e não quer assumir Sei que estou namorado Mas a carne é fraca que quer estar E no meu mar eu fiquei sabendo Ouvi falar que você tá de namorado louco Mas eu só passo a tempo pra não ficar sozinho E se amarecendo o que estou fazendo E se amarecendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho fala mais alto que a paixão E você nega até a nós que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que estou namorado Mas a carne é fraca que quer estar aqui do meu lar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que estou namorado Mas a carne é fraca que quer estar aqui do meu lar Eu fiquei sabendo Simbora! A galera da ressaca! Saí, gente! Amava alguém me engana e me apaixonei pela pessoa errada Pra mim Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Pois com a ilusão e inserção acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Eu vou beber até o dia clarear Entra a beleza que hoje é open Vai! A noite não tem hora pra acabar Vai! Vai! Eu vou dar pirope Eu vou dar pirope Estou lá com o costumado e essa vida é pra quem for Eu vou dar pirope Vai chamar o salão que hoje eu vou tomar que for Eu vou dar pirope Estou lá com o costumado e essa vida é pra quem for Eu vou dar pirope Eu vou dar pirope Atenção, galera! Levanta o papinho e a mão vai! Amava alguém me engana e me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Os sonhos são você que são acreditadas nas suas palavras Pra mim você não vale nada, pra mim você não vale nada Eu não me peguei até a dia clarear Tem fé, me adeus, que hoje é um tempo A noite não tem hora pra acabar Eu vou dar virote, eu vou dar virote Seu papo gostou, Maria, já virou lá, mulher Eu vou dar virote, eu vou dar virote E pode chamar o salmo que é seu, eu vou dar virote Eu vou dar virote, eu vou dar virote Só vai contar a história de essa vida pra te Eu vou dar virote, eu vou dar virote Atenção, galera! Levante as mãos, vai! Quem gostou, não grite aí, gente! Eita! Vai lá novinha, vai no céu A galera tá pedindo pra tocar no paredão As maminhas tão subindo e descendo a canto A galera tá pedindo pra toca no paredão Valinha, vai no céu Valinha, vai no céu A galera tá pedindo pra tocar no paredão Valinha, vai no céu Valinha, vai no céu Valinha, vai no céu Se eu quero poesia Eu escuto roupa nova Escuto de javã Escuto de javã Dropar as bolas que me solta Mas eu tô louco, eu só quero uma balada Não me lembra nada Eu quero é pedir, eu quero é beijar Tô com um safadão A galera vai dançar Vai lá no avião, 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 vai dançar Vem abaixinha, vem abaixinha, vem Alguma novinha Ou algum novinho querendo ir no chão aqui pra gente, vem Quem vem, quem vem Valendo o prêmio da banda aqui, gente, vem Ele mesmo, vem, tá dançando a vera aí, rapaz Bota a cara no mundo, vem, vem Ele quer a cara da... como é que é o nome dele? Diego? Alô, Diego! Vem, Diego, vem, Diego, não dói não Só um pedacinho, vai, Diego Traz um, Diego Diego, traz mais um contigo aí Isso Qual é que é o nome dele, Diego? Júlio? Júlio? Vira pra frente, vira pra frente lá Dá um tchauzinho, produção Vamos começar assim contigo Júlio, chega um pouquinho pro lado Passinho pro lado Júlio, ô, 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 Diego Você na frente ali, vai Rapaz Olha, Diego, vai no chão Diego, vai no chão Diego, vai no chão Mas podia com uma cara de palma aqui Júlio, tem que quebrar a tudo aí, meu parceiro Vai ou não vai? Olha, a gente não vai no chão Hoje 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 não vai no chão Bate aqui, bate aqui Uma salva de palma Quebrou tudo Meninas, alguma menina aí Indisponível aqui Não foge, não foge, não foge Vou apontar, pode ser? Eu quero essa novinha de verde aqui, ó Foi lá pra trás ali Ela, ela, ela mesmo Traz ela aqui, Júlio Traz ela aqui, Júlio Você também Bate aqui Chegou com tudo Show de bola Atitude É a tia da noiva Traz a outra novinha pra mim, Júlio Como é que é o nome? Fabiana É a cara da riqueza Fabiana, gente A Fabiana vai no chão Fabiana vai no chão Fabiana vai no chão A Fabiana vai no chão Fabiana vai no chão Fabiana vai no chão Caramba, Fabiana Ela que não tem limites no joelho Valeu, Fabiana Maravilha Brunão A novinha de azul atrás de você Traz ela aqui pra mim Traz, traz Traz, traz Traz ela aqui pra mim Vem, 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 vem Você vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem comigo, vem Deixa eu ver aqui Cadê as madrinhas da festa aqui, gente? Cadê o time de madrinha da festa? Cadê? Traz aí Vem, vem, vem Isso Tem mais que eu vi por aí Vá, mulher Venha, venha Só as duas Vá, vá, madrinha vai no chão 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 A galera tá pedindo pra doce As madrinhas tão se empilhando E descendo até o fim Olha, madrinha vai no chão Madrinha vai no chão Madrinha vai no chão Madrinha vai no chão Se quer poesia eu escuto o rosto O panola Escuto o que já vão Os caras que sobram Mas eu tô novo E tô só ter uma bola E não tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é beijar E sou o safadão As madrinhas vão dançar Olha, madrinha vai no chão Madrinha vai no chão Madrinha vai no chão Olha, madrinha vai no chão 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 Te olhei, você me olhou Para minha vida acredito Acreditei em amor, a vida é a luz Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Do seu beijo e batom até você aparecer Do nada e quem diria que nunca Agora até tirei meu sonho E quem me viu se viciou de não acreditaria O Leonardo virou um nem de família Trocou a noite pelo dia E quem me viu se viciou de não acreditaria Troquei o bar agora só sorveteria Só eu e ela quem diria O Leonardo virou homem de família Até você aparecer Do nada e arrancar minha cachaça Do seu beijo e batom até você aparecer Do nada e quem diria que nunca Agora até tirei meu sonho E quem me viu se viciou de não acreditaria Porque essa cena virou um nem de família Só eu e ela quem diria E quem me viu se viciou de não acreditaria Porque essa cena virou um nem de família Só eu e ela quem diria E quem me viu se viciou de não acreditaria Porque essa cena virou um nem de família Só eu e ela quem diria E quem me viu se viciou de não acreditaria Porque essa cena virou um nem de família E quem me viu se viciou de não acreditaria Só eu e ela quem diria E quem me viu se viciou de não acreditaria E quem me viu se viciou de não acreditaria Só mulherada comigo, vem Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tua voz no atoa, tua coragem Rapaz, rapaz Eu pensei que só tava alimentando Com uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi a tua voz Esperei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse assim é feito antes Como sempre com os meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse assim é feito antes Como sempre com os meus amantes É o fim daquele momento do amor Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se imprimindo à toa Por vontade de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse um efeito antes É você que é com os meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse um efeito antes É você que é com os meus amantes É o fim daquele momento do amor É o fim daquele momento do amor E pra continuar falando de amor Tá gostoso demais, vai Vamos dar de olho no Facebook e Instagram Pode dar aquela curtida lá Vamos ver a cobertura do evento aqui Com o nosso rodado e afim Bruno Camisa, blusa, calça jeans A gente brinca e separa A gente sempre vai embora Eu levo tapa na cara Eu me apoio na chora Sempre rolou uma bebe Uma amiga fofoteira Falando da minha vida Só os brincos, vai Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro Só faço novo, minha sim Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu, cachorro Só faço novo, minha sim Eu apronto, ela perdoa Tô perdendo todo mundo Nessa história é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Tô perdendo todo mundo Nessa história é a dama E eu sou o vagabundo Vai A gente sempre vai embora Eu levo tapa na cara Eu acompanho a chora Sempre rolou uma bebe Uma amiga fofoteira Falando da minha vida Gente, sem a minha beira Mas eu não vivo sem você E você não Ela me conheceu, cachorro Só faço novo, minha sim Mas eu não vivo sem você E você não Ela me conheceu, cachorro Só faço novo, minha sim Eu apronto, ela perdoa Tô perdendo todo mundo Nessa história é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Tô perdendo todo mundo Nessa história é a dama E eu sou o vagabundo Vai, safadão Como é que você Além de não ter coração Não tem juízo Pensa o que fez E nem me pede pra voar Você não merece Quero ouvir vocês Você não Juntou nossa história Num poço sem fundo Oh, 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 oh Eu sou o sonho Se um dia eu sonhei Bom genoto, vai Que essa vez Falvinha Você merece o tipo de viola Mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebo é do gel Pelo do senhor Continua lá Só tudo de nós Com você de boteca Se limpe na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebo é do gel Eu bebo é do gel Continua na balada Só tudo de nós É cheio de tobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não vai Vai, safadão Vai, safadão Amém, você Por além de falar Amém, você Muita é o coração Fez o que fez Bem, fez pra voltar Você não merece O porcento do amor Que eu te dei Se o nosso cara Num poço sem fundo Nosso sonho Hoje em dia sonhei Essa vez Fala mais pra você Você merece o título De pior mulher Agora se sair de camarote Eu bebo é do gel Tomando o senhor Continua na balada Só tudo de nós Você de boteca Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebo é do gel Tomando o senhor Continua na balada Só tudo de nós Só tudo de nós Você de boteca Sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor Não é brincadeira Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Alô, Giovana E aí, Giovana Rapaz, tem que ficar Tem que pegar leve, né, Giovana Tá quase lá Mas, ó Enquanto você entrava Eu e Leonardo Peraí, ô Leonardo Alô, Leonardo Leonardo Alô, Leonardo Leonardo, vem pra cá Leonardo A gente portou uma surpresa Pra vocês, Giovana Chega, chega Leonardo Que ela me sentiu Preparando Leonardo Que ela me sentiu Preparando